Mais uma discussão E vocês de um lado pro outro procurando a chave do carro pra ir embora E eu querendo te acalmar com uma mão no seu peito e a outra travando a porta Pode quebrar tudo aí Enquanto tá aqui dentro a gente dá um jeito Já derrubou o rack, estilha só o espelho Mas ao contrário dele a gente tem conserto Pode poupar seu tempo, esfriar sua cabeça Tô saindo da frente, a chave tá na mesa Mas se você for é melhor ter certeza Passa dessa ponta se tiver coragem Agora liga o carro e chuta logo o pau Esse seu teatro já virou bobagem Se te conheço bem não sai nem da garagem Passa dessa ponta se tiver coragem Agora liga o carro e chuta logo o pau Esse seu teatro já virou bobagem Se te conheço bem não sai nem da garagem Eu já sei, você sabe Nossa discussão acaba na garagem Toda vez tá manjado Depois da briga é beijo e vidro embaçado Enquanto tá aqui dentro a gente dá um jeito Já derrubou o rack, estilha só o espelho Mas ao contrário dele a gente tem conserto Pode poupar seu tempo, esfriar sua cabeça Tô saindo da frente, a chave tá na mesa Mas se você for é melhor ter certeza Passa dessa ponta se tiver coragem Agora liga o carro e chuta logo o pau Esse seu teatro já virou bobagem Se te conheço bem não sai nem da garagem Passa dessa ponta se tiver coragem Agora liga o carro e chuta logo o pau Esse seu teatro já virou bobagem Se te conheço bem não sai nem da garagem Eu já sei, você sabe Nossa discussão acaba na garagem Toda vez tá manjado Depois da briga é beijo e vidro embaçado Mais uma discussão É desse jeito, hein?